Cante com alegria, como conseguir adquirir caminhão pra minha neta automóvel, cante confiante assim, CCA, CCA, construindo, conquistando, aproximando, CCA, consórcio confiante, assim, com a cabeça a mim, CCA, consórcio CCA, as três letras que fazem a diferença. Cante com alegria, como conseguir adquirir caminhão pra minha neta automóvel, cante confiante assim,